Já era por volta das 5h15 da tarde desta terça-feira, quando o militar subia pela avenida Antônio Silvio Barbieri em uma bis. Ele foi colhido por um cruze, cujo motorista seguia pela pista da direita e realizou uma manobra para fazer o retorno em direção ao centro. Com o impacto, o motociclista sofreu uma queda que lhe causou ferimentos leves na mão esquerda. Ele foi atendido pelo corpo de bombeiros no local e encaminhado para o atendimento médico. Ainda atrás dos veículos envolvidos no acidente, seguia um chevette com placas de Francisco Beltrão. Para não bater no cruze, o condutor foi forçado a atirar para a direita, indo parar no barranco à beira da pista. Policiais militares foram informados do caso e, além do registro da situação, providenciaram a remoção do chevette.